Fala galera dos Novos Nerds, meu nome é Felipe Negrão, eu tô aqui hoje com o Bruno Mota, que é o gerente da Xbox do Brasil, e a gente vai ter uma conversa com ele basicamente sobre Xbox do Brasil mesmo, comunidade, vamos saber deles aqui o que a gente já tem aí guardado nos lançamentos, vamos ver se a gente arranca alguma coisa. Bruno, prazer estar aqui com você de novo, obrigado e eu gostaria de saber primeiro o panorama seu de trabalho da Xbox do Brasil, sua segunda BGS e o que você tem aí de crescimento da marca, qual que é a sua visão, como que está caminhando o trabalho? Legal cara, olha falando de Xbox no Brasil a gente está super satisfeito com os resultados financeiros que a gente vem atingindo, dando dados de mercado, que infelizmente não abre dados financeiros da Microsoft por país, mas dados de mercado, o Brasil é o quarto maior mercado em número de jogadores, décimo terceiro em quantidade de receita que é gerado na categoria, isso é dado da NewZoo, não dado ao proprietário Microsoft, e cara, a gente vê a mesma coisa acontecendo na nossa categoria, a gente, Brasil é super relevante pra Xbox, a gente continua investindo ano contra ano, independente de timing da geração, se está acabando a geração ou não, a gente continua crescendo consistentemente, então a gente está muito feliz com tudo que a gente vem fazendo no Brasil. A Xbox do Brasil, ela sempre foi conhecida por inovar e variar nos projetos, a gente tem muita coisa no Brasil que não é de lá de fora, a gente foi o único país que teve insight por muito tempo próprio, hoje em dia a gente já teve, tinha Xbox, a gente tem o Space, que é algo diferenciado também, e a gente tem a Academia Xbox. Gostaria que você falasse, mas como é esse trabalho de trazer projetos novos e da Xbox BR, assim, originais nossos? Legal, brasileiro gosta dessas coisas originais brazuca, né? Pra gente, cara, a comunidade está no nosso DNA, Xbox, né? Não é nem Xbox ao redor do mundo, e no Brasil a gente abraça isso, não foi algo que começou agora, a gente já vem fazendo isso numa jornada de quatro, cinco anos, e é um prazer nosso realmente investir na comunidade e a gente ver retorno no trabalho da comunidade. Você citou alguns exemplos, a gente continua com o nosso canal, com conteúdo proprietário, com Xbox Space, a gente gosta muito de trazer pessoas da comunidade pra participar também, então o Cris tá com a gente, o Rafa, Rafael Gerardo tá com a gente, então a gente fica muito feliz realmente de trabalhar a proximidade com a comunidade. E aí, óbvio, a gente ouve muito os pedidos do pessoal, seja por pesquisa, seja por acompanhamento nas redes sociais, a gente sabe que algumas coisas são importantes e a galera vibra tanto quanto a gente. Óbvio, algumas coisas levam algum tempo pra acontecer, às vezes anos pra acontecer, por exemplo, Xbox Official Gear, a gente tá super feliz de ter lançado os produtos licenciados de Xbox ao longo desse ano, e dá muito orgulho ver nossa comunidade, nossos fãs andando pela BGS, vestindo a marca Xbox. É um orgulho que, cara, o time Xbox Brasil não cabe dentro da gente. Legal. Sobre o Xbox Official Gear, especificamente, foi uma coisa que vocês testaram na BGS passada, ficou super exclusivo pra quem veio, esse ano saiu uma loja, uma parceria, e a galera tem visto que ainda tem uma quantidade pequena de variedade de produto, que é claro que é difícil de comparar com o que a gente tem lá fora, mas a gente vive passando vontade, né? E aí, eu queria que você falasse especificamente desse trabalho. Como é que foi assim, demorou um ano, né, pra fazer essa quantidade, dois anos. Fala mais um pouco sobre isso. Muitas vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa fazer um negócio direito organizado, dentro da lei, dentro dos direitos de cada estúdio. Então, foi um processo longo, foi uma jornada de dois anos pra gente conseguir, realmente, azeitar toda a parte contratual, legal e financeira, pra criar disso um mecanismo, né? Então, óbvio, a gente pilotou na BGS do ano passado. Os primeiros resultados foram legais. Óbvio, a gente veio com uma quantidade limitada de itens do ano passado. Esse ano, a gente já conseguiu o lançamento oficial com um parceiro. E o que a gente viu agora foi um parceiro. Muito mais coisa vai continuar chegando. Então, hoje a gente já tem o sortimento de, se eu não me engano, aqui na BGS, seis ou sete designs de camiseta, três designs de agasalho, três ou quatro designs de boné, caneca. E, cara, de verdade, vem muito, meia. Tá vendo que tem muito mais coisa que também tá no forno e que a gente vai conseguir trazer, conforme forem avançando, vários contratos já fechados. Pra você ter uma ideia, a gente já tá discutindo algumas coisas pra metade de 2021. Então, realmente, são projetos de longo prazo. Não dá pra gente querer acelerar algumas coisas que realmente não saiam. A gente quer fazer direito. Então, na verdade, assim, a official gear não é uma coisa, vamos dizer assim, de temporada. É uma coisa que vocês estão trazendo pra ficar mesmo. É um mecanismo, vai. É um processo. É uma linha de produtos licenciados. E aí a gente tá sempre em busca de novos parceiros pra continuar estendendo a nossa linha. Legal. Ainda falando de produto, agora que a gente pega a parte legal. Pô, o official gear é muito legal. Não, o official gear é muito legal. Inclusive, eu tenho jaqueta bomber, etc, graças à academia. Já comprei camiseta, já morreu um dinheirinho ali. Mas a minha pergunta é a de todo mundo que tá em casa. Tem muita gente que ainda tá no 360, mas é natural do mercado brasileiro. Tem muita gente que tá chegando no One S agora, com all digital agora. Mas a gente já tá com a mão coçando pra Skylet, pra Elite V2. Como é que tá o trabalho pra trazer o Skylet? A gente vai poder chegar no Natal lá e comprar aqui? Como é que tá? É, a gente anunciou globalmente que Project Skylet a gente lança no final de 2020. Que é no período de holidays lá de fora, né? Ali, Black Friday, Natal, alguns feriados. E é a nossa intenção como Xbox Brasil lançar no mesmo timing, no mesmo período que o lançamento global. Tem uma série de fatores que realmente não dependem da gente. E aí, tem muita água pra passar debaixo da ponte ainda. A gente não pode confirmar, mas é a nossa intenção trazer sim no mesmo timing, no mesmo tempo que o lançamento global. Então, o objetivo hoje, principal da Xbox BR, nessa questão de produto, é trazer junto com o lançamento global Skylet. Sim, esse é o nosso objetivo. Não dá pra confirmar 100%, porque tem muita coisa que realmente não depende da gente. Então, tem certificação, frete, logística. Então, tem muita coisa que a gente precisa garantir que esteja alinhado a tempo pra lançar no mesmo tempo do global. E aí, eu aproveito pra perguntar outra coisa. No Brasil é muito comum a gente ter jogo mobile. A gente teve o lançamento do Gears Pop, foi super legal, baita de um sucesso. Mas o que a gente quer no celular mesmo é jogar Forza. É jogar Gears, o original. E aí, tem o xCloud, tá abrindo beta, já abriu beta no resto do país. Como é que tá o trabalho? É muito diferente? É a mesma correria pra trazer o xCloud pra cá? Então, o Project xCloud a gente entende que é uma jornada, tá? É uma jornada de desenvolvimento de tecnologia. Então, hoje, diferente do que você vê com o streaming de música ou de filmes e séries, né? O sinal tem que ir nas duas direções. Você não tá só recebendo o sinal com aquela imagem. Pra games, você precisa estar jogando Forza. Apertar pra direita, o carro tem que virar pra direita. Se apertou pra direita, o sinal tem que ir, bater no servidor, no data center, processar e te devolver o sinal. Então, a gente entende que depende de uma série de fatores de desenvolvimento de tecnologia mesmo. Amadurecimento de tecnologia, até de internet móvel, etc. Que isso vai levar alguns anos pra serem desenvolvidos, tá? A gente, com o Project xCloud, a gente anuncia o nosso objetivo. E a gente, ao longo desses últimos dois anos, a gente já passou por alguns que a gente chama milestones, né? Alguns marcos de projeto, que são o primeiro teste com funcionários. A gente rodou, a gente achou que tava satisfatório. A gente tava feliz já com o que a gente tava entregando. Rodamos na E3, então recebemos vários feedbacks, testamos lá em vida real. Agora, nesse final de ano, a gente tá indo pros Estados Unidos, Reino Unido e Coreia pra testar tecnologia na vida real, com consumidores reais e consumidores muito diferentes. Pra momento que a gente entender que a tecnologia tá sólida, a tecnologia tá madura, pra gente fazer um lançamento em larga escala mundial. É, eu pergunto dessas coisas dos produtos, principalmente porque o fã de Xbox, ele tem aquela questão aqui no Brasil de sempre achar que ele tá ignorado, né? Porque lança lá fora, mas não lança aqui no mesmo dia. Isso é uma coisa muito específica de comunidade. Outra coisa muito específica de comunidade é aquela fama que tem de toxicidade, do pessoal que não gosta de manter o respeito. E isso, querendo ou não, é atribuído à marca muito pra quem tá por fora, né? Pra quem tá nos extremos, assim, quem enxerga de longe, né? Como que a Xbox BR vê esse trabalho da comunidade de troca de informação? De, olha, o que realmente é toxicidade? Qual é o limite? E como que vocês estão trabalhando isso pra tá mais próximo da comunidade? Tá. A gente adora trabalhar comunidade, né? Mas a gente também gosta de trabalhar de acordo com os valores, realmente, da Microsoft. Diversidade e inclusão é um desses valores e a gente realmente vive esses valores todo dia dentro da empresa. Então, a gente realmente quer a comunidade o mais diversa, o mais inclusiva. A gente, óbvio, respeita a opinião de todo mundo. Mas a gente quer que a comunidade seja um lugar aberto, legal e gostoso, aonde todo mundo joga, aonde todo mundo se diverte. Esse é o nosso objetivo e é isso que a gente, como Xbox Brasil, busca desenvolver. No geral, Bruno, o que que você gostaria de deixar... Não vou falar que é um recado, mas assim, é... Se passar pro pessoal da comunidade mesmo, ou pra uma pessoa que tá pensando em comprar o videogame dele agora, da Xbox BR. É literalmente assim, eu gostaria que você vendesse o peixe, cara. Manda... Cara, vender o peixe. Olha, essa é uma novidade. A gente sabe que o Xbox é o melhor lugar pra você jogar, né? Primeiro, o console mais poderoso do mundo tá aqui. Line-up de jogos que a gente tem maior e mais diverso que a gente já teve na história. Se você olha o nosso stand aqui, mais de 100... Não, estamos 130 estações e mais de 30 jogos pra galera testar. Assinaturas. A gente tem as melhores assinaturas no mercado, todo mundo comenta isso. É... Se você quiser jogar online com seus amigos, é a rede mais estável. É... Se você quiser ter acesso a um catálogo de jogos, cara, com conteúdo animal... Todo mês tem uma novidade. Não é novidade antiga, é novidade top, cara. É... Seja pro console, seja pro PC, você tem essa oferta dentro do mundo Xbox. Então a gente acha de verdade, a gente tá muito confiante que a nossa proposta de valor é a melhor que existe no mercado. E a gente ama comunidade, a gente adora trabalhar com comunidade. Se vocês quiserem experimentar, Xbox é um lugar muito gostoso de você tá. Fazer amizades, essa parte de interação entre amigos, entre comunidade é muito gostosa. E a gente quer continuar incentivando e acelerando isso. É legal, é... A gente vê... Nós, no Asnesis, a gente trabalhou com o Able Gamers, mas a Xbox esse ano também trouxe o GamerBlood de volta. É... É... É uma... Realmente... Uma importância que a marca dá pro brasileiro, pra comunidade em geral. Eu acho isso muito bacana. A gente gosta de dar voz pra comunidade e o que a gente consegue construir com a comunidade é fenomenal. GamerBlood é só um dos exemplos, né? Com o GamerBlood a gente conseguiu mais de 1.500 doações. E nessas doações a gente arrecadou 8 toneladas de alimentos não perecíveis. Que a gente, comunidade gamer, comunidade Xbox, vai levar pra comunidades carentes do Nordeste. Cara, chega a arrepiar quando você fala isso. 8 toneladas é coisa pra caramba. E esse é o poder da nossa comunidade. É isso que a gente consegue gerar de impacto no Brasil. Não só pra gamers, mas cara, olha o impacto que a gente gera no Brasil. E além disso, cara, além de GamerBlood, é a Academia de Criadores Xbox. É encontro de comunidade acontecendo no Brasil, acontecendo no Pará, acontecendo em Curitiba. Cara, isso a gente adora. A gente incentiva. E sempre que possível, eu pessoalmente tento participar ou por vídeo ou presencial mesmo. E é isso que a gente quer incentivar. Que Xbox é o lugar da família toda, tá junta, né? Beleza, Bruno. Olha, muito obrigado pela conversa. Eu tentei trazer aqui o Bruno mais aberto, que é o cara que eu conheço. Que realmente bate papo ali no canto do stand. Eu agradeço pela sua sinceridade e pelo trabalho aí com a marca, cara. Valeu, continua o trabalho nós nerds. Galera, quem quiser vir jogar com a gente, vem que tem jogo pra caramba. Valeu. Tchau. 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 Tchau.